Oi gente, estou aqui para mais um vídeo sobre motorhome E o vídeo de hoje é sobre organização Isso é o terror das pessoas e eu amo coisas organizadas Eu amo ter que pensar, por exemplo, Margarete, onde está o grampeador? Eu vou lá e digo tal, tal, tal lugar e a pessoa vai lá e o grampeador está exatamente naquele lugar Isso vale para tudo dentro da minha casa, vale para uma calcinha, vale para uma maquiagem Vale para meus anéis, para as panelas, para os pratos, para uma agulha, para uma chave de fenda, uma tesoura Eu quero saber onde está tudo dentro da minha casa E essa minha casa nova, ela já está pronta para viajar Ela já é a minha casa atualmente, eu só durmo na outra Porque já estou com tudo aqui dentro A única coisa que falta é meu computador E está tudo impecavelmente organizado Eu já tinha organizado antes, aí fiz uma viagem final de semana passada Aí detectei algumas coisas que precisavam melhorar E aí já organizei Tem mais algumas coisinhas que eu vou organizar E isso vai ser minha vida inteira Eu sempre vou descobrir novas formas de organizar Sempre vou descobrir novas formas para que fique bem mais prático para mim E aí agora eu vou mostrar para vocês como eu organizei tudo Roupa, sapato, mantimento, panela, chave de fenda, furadeira, tesoura, material de costura, máquina de costura Eu vou mostrar tudo para vocês como é que eu organizei Espero que sirva para você aí Tanto você que está na estrada, que tem um carro, um motorhome, uma Kombi Como para você que está em casa De repente pode ter alguma ideia que possa ser legal para você Então vamos lá que eu vou mostrar toda a organização desse motorhome como ficou Para começar eu vou mostrar como eu organizei o fundo do carro Aqui eu tenho máquinas, serra tico-tico, furadeira, parafusadeira Aqui eu tenho chaves de fenda, martelo, chave de boca, todo tipo de chave Aqui eu coloquei cola, silicone, cola de cano, um monte de coisa Isso aqui é um piso que eu abro quando eu estou parada Aqui é um piso também para botar ali embaixo do degrau Isso aqui é um banquinho que arma e desarma Aqui eu tenho coisas para o carro Sapata, chave de boca, esses negócios Aqui várias conexões e canos para se precisar de alguma coisa Minha máquina de costura Uma caixa com tecidos e lá atrás tem o botijão Aqui eu tenho o macaco E aqui uma fita que sei lá, pensei que poderia precisar Aqui na frente fica a mangueira, essas duas cadeiras e o varal Que ele fica bem no limite Então ele fecha tudo Aqui em cima, gente, são duas mesas e o negócio de abrir o toldo Então eles ficam encaixados aqui Então depois que a gente coloca tudo, fica perfeita a arrumação É só botar as cadeiras aqui em cima Bota as duas, depois bota a mangueira e depois bota o varal E fica perfeito Pronto, fica tudo arrumadinho, encaixado Aqui do lado Eu tenho a máquina de lavar E aqui eu já coloco as coisas de lavar, grampeador Uma buchinha com uma vasilhinha Se precisar, já fica tudo organizadinho Vamos agora para a lateral Aqui é um fogão do lado de fora E eu tenho essa área aqui do fogão Onde aqui dentro tem água e refrigerante quente A toalha da mesa Panela de pressão Essas duas panelas são maiores, não couberam lá dentro Ali atrás, ó Eu tenho meu negócio de parafuso Aqui são ferramentas que eu preciso com mais, assim, mais vezes Martelo, alicate, chave de fenda Aqui minhas colas da Tecbond E aqui tintas, ó Fiquei com tudo isso de tinta E pincel E aí eles ficam tudo organizado aqui Aqui embaixo é arame, pano de chão E uma sacolinha, vai que a gente precisa, né? E aí vamos lá para dentro do carro Aqui na porta eu coloquei essa lixeirinha Para facilitar Quando ela está fechada, que eu estou lá dentro Ou quando a gente está com o carro aberto Ela fica bem fácil, bem prático Vamos entrar Sejam bem-vindos E aí vamos lá ver como foi que eu organizei tudo Vamos aqui para a cabine Eu organizei da seguinte forma Aqui minhas bonequinhas Eu fiz esse organizador Enquanto a gente está viajando Posso colocar óculos carregador O que precisar Aqui embaixo eu coloquei caixinhas Com itens que a gente precisa durante a viagem Papel higiênico, tudo mais Em caixinha para não ficar tudo solto E esparramado Aqui do lado da porta Eu coloquei Esta caixinha com meus livrinhos de mensagem Que eu amo Mapas para ficar sempre fácil Quando precisar Pau de selfie Para precisar Quando precisar gravar Eu botei Esta sacolinha aqui Para não ficar batendo E coloquei Organizadores assim Do lado Porque Para colocar copo Aqui tem até uma cola Porque eu estava Consertando os negócios aqui E eu fiz um organizador Tanto para o meu lado Como para o lado de Aquiles Um organizadorzinho Entre Entre os bancos Eu coloquei Esta caixinha aqui em cima Desse organizador Porque durante a viagem A gente vai precisar Vai colocando Sempre alguma coisinha Aqui em cima E aqui É um gaveteiro Que eu coloquei Rodinha Com calculadora Minha maquininha E eu sempre coloco Mais alguma coisa Aqui Aqui meus óculos E aqui Meu Planner E ela É móvel Eu levo Para lá e para cá E ela serve Como mesinha De apoio Entre Entre os bancos Aqui Atrás desse banco Eu coloquei Esse baú Eu tenho Dentro dele Linhas Para macramê E ali Eu tenho Outro baú Que são itens De primeira necessidade O que são itens De primeira necessidade Vamos ver Fitas Adesiva Fita crepe Alicate Caneta Chavezinhas Fio de nylon Limpador De tela De celular E de computador Essas coisinhas Que a gente Sempre está precisando Ele fica ali Do lado Aqui eu tenho Dois armários Nesses armários Eu coloquei Mantimentos Aqui cestinha Com macarrão Pipoca Molho de tomate Leite Aqui outra cestinha Com vazinhos Dentro Para ficar bem fácil Biscoito Ah não Molho de tomate Está aqui Ali é azeitona Nessa cestinha Dá bastante coisa E ainda dá para encaixar Mais alguma coisa Aqui Claro Quando a gente estiver Viajando Que precisa de muito Mais coisas E eu gosto Dessa opção De colocar cestinhas Porque fica fácil Aí ao invés De você tirar Um negócio Daqui de baixo Você simplesmente Pega a cesta Toda E escolhe O que você quer Então fica bem Mais prático De você Organizar as coisas Aqui nesses armários Eu tenho Aqui ó É a caixa Do climatizador Aqui na frente O espaço é bem pequeno Eu coloquei Uma tela Que eu vou fazer Uma proteção Para as portas E E saquinhos De presente Neste aqui Ó Tem bastante Coisas São minhas caixas De costura De coraçãozinho E Coisas que eu não tenho Assim Um espaço Exato Para colocar Eu coloco aqui Mas basicamente Aqui é o setor De costura Nesse outro armário Eu tenho O meu escritório Meu escritório Está aqui ó Caixinha Com meus livros Todos os meus Caderninhos Dicionário Não sei o que Papel Meu gaveteirozinho Que eu guardo Pequenas coisas Aqui com caneta Grampeador E aqui uma cestinha Com coisas extras Que vão sobrando E eu vou botando Dentro dessa cestinha Aí fica bem prático Bem organizado Sempre que eu quero Pegar uma coisa Só vem aqui Olha onde está E eu gosto muito De usar esse esqueminha De caixa transparente Porque a gente Por exemplo Enfiei essa tesoura aqui Quando eu abro Eu já vejo Que a tesoura está aqui Então é super prático Usar caixas transparentes Eu amo E nessas que não são transparentes Eu sei o que tem dentro Agora vamos para a cozinha Aqui ó Como eu gosto muito De suculenta Eu fiz esse Esse negocinho De planta E essa aqui Está crescendo Na velocidade Da luz Meus quadrinhos Que eu amo Precisa fazer parte Da minha vida Aqui ó Está tudo preso Isso aqui está preso Ganhei de das neves Isso aqui está preso Eu ganhei de gardene Eu estou indo bem protegida Meus sapinhos Isso aqui Ele é solto Mas ele é pesado Então ele não corre Para lá e para cá Isso aqui também É solto Mas ele é pesado Não corre para lá e para cá E essa aqui Tem dois Tem dois Potinhos Um é preso E um é solto Aqui na parte da cozinha Aqui na parte da cozinha Eu tenho esse cesto Onde eu coloco O pano de prato Quando eu vou usar a cozinha Eu pego esse cesto E coloco aqui Em cima desse sofá Aqui é uma tampa Para o fogão Quando eu vou usar o fogão Eu pego essa tampa E coloco em cima da cama Tá Aqui Os meus temperinhos Que quando eu fiz Gente Eu fiz aleatório Mas ficou perfeito O tamanho de encaixar aqui Só prendi aqui com parafuso E ele ficou ótimo Para usar meus temperos Aqui nessa divisoria Eu coloco pequenas coisas E isso aqui É basicamente Para um ir segurando o outro Remédio de brede Palito Porta copo Fermento Que o fermento Não tem nada a ver aqui Mas eu precisava de coisa Que ficasse encaixado Para ele não ficar Correndo muito A bucha na pia Eu coloco aqui dentro E quando eu estou viajando Eu coloco essas coisas Aqui dentro da pia Inclusive essas plantinhas Aí Esse armário aqui É o armário onde eu guardo Material de limpeza Papel toalha E copos compridos Lá atrás Eu tenho uma cestinha Onde eu coloco Plástico Alguma coisa que eu não uso muito Mas se eu precisar usar Eu só tiro essa cestinha da frente E pego Aqui Eu tenho Gavetas Então Gaveta De Talheres Faca Não sei o que Tudo que eu preciso Nessa parte de talheres Aqui Eu tenho É Vasilhas E pratos E copos Forminhas Tudo bem fácil De achar E aqui embaixo Eu tenho Jogo americano E bandejas Bem prático Nesse armário Daqui Eu tenho Mais mantimentos E eu Comprei Vasilhas Quadradas Porque elas são Mais fáceis Além de elas serem Lacradas Aqui Eu uso Essa dobrinha Da porta Para segurar Elas E o restante Eu uso Dentro de Caixinhas A parte Que eu achei Mais difícil Até agora De organizar É a parte Das panelas Tá Aqui Eu vou Colocando Uma por cima Da outra E depois Coloco isso aqui Para colocar A última tampa Mas não Está prático Isso aqui É uma coisa Que eu ainda Vou Descobrir Uma forma De organizar E agora Vamos para O quarto Então vamos lá Como eu organizei Os armários Aqui é o meu armário Aqui tem Minhas camisetas Minhas camisas Que eu mais uso E minhas legs E pijama Tudo organizadinho Aqui Ah Eu coloco Tudo de rolinho Porque De rolinho É mais fácil De você Identificar Qual é a roupa Com exceção Das pretas Que eu sempre Me atrapalho Mas fica fácil Saber que roupa Você tem E aqui A de Aquiles As camisas As calças E bermudas E aqui Embaixo Eu tenho Três cestos Os dois De baixo São com roupa De frio E o de cima São com as cuecas De Aquiles Aí esse eu deixei Sem tampa Para facilitar Na hora de pegar E eu fiz Organizadores Assim para as meias Transparente Para ventilar E uso O espaço Da porta Para colocar Os organizadores Tanto tem Para mim Como tem Para Aquiles Desse lado Aqui eu fiz Organizador Assim Com zíper Coloquei Ganchinhos Com elástico Para prender Porque fica fácil Tirar E eu coloco Minhas meias Aqui Aqui em cima É cestinhas Também Cestinhas Com tudo Encaixadinho Para não balançar Quando eu estiver Quando eu estiver Viajando Ó E aproveito Todo o espaço Aqui é uma sacolinha Que eu tenho Que eu coloquei Aqui Não ocupa Espaço nenhum Nesse outro lado Eu fiz Organizadores Assim Um varão Prendi um negócio De cada lado Ó E aqui eu coloco Calcinha Top Um monte de coisa Que a gente precisa usar E que não ocupa Muito espaço Então cada cestinha Dessa tem uma coisa Do outro lado Eu mantive Do outro lado Eu mantive Isso aqui A luz E aqui eu guardo Livro Baralho Medidor de pressão Coisa para cachorro E cestinhas Com coisinhas Que a gente precisa Na hora E vai dormir Remédio de nariz Papel higiênico Creme nívea Meus colares Ó Coloquei ganchinhos ali E penduro eles Aqui Aqui Tem Toalha E ali tem mais fronha Opa Toalha Aqui tem roupa de cama Vou tirar esse aqui Para vocês verem Ó Fica tudo enroladinho Porque Esses cobertores aqui É minha mania Ele ocupa muito espaço Então Mas eu preciso Deles na minha vida Pronto Nesses outros dois Aqui Ó Eu tenho mais roupas Minhas aqui Que são Saias Vestidos Roupa de frio Que eu nem uso muito E deste lado Eu tenho Coisas de Epa Perfumes Maquiagem Bolsa Espelhinho Essas coisas básicas Que a gente precisa Então aqui no quarto Tá tudo bem organizadinho Eu tenho três portas aqui Esta 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 E esta Nesta porta aqui Eu por cima Eu coloquei Um Cesto De roupa Porque a gente vem Aqui Já coloca a roupa suja Nesta porta aqui em frente Eu guardo sapato Ó Eles nunca ficam Bem arrumadinho Porque quando a gente Sai de carro Eles saem do lugar Mas é um espaço Bem estreitinho Porque aqui atrás Tem um tanque Do climatizador Então é só Este espaço Estreitinho A gente coloca Os sapatos Todos aqui Nesta parte aqui Eu tenho caixinhas Ó Ó Com pulseiras Caixinhas Com remédios Cestinha Com meus negócios De quando eu vou fazer exercício Eu nunca faço E lá atrás E lá atrás tem Ai não dá pra ver Outra caixinha Que é com as coisas De cachorro E Pra aproveitar O espaço aqui As toalhas Dos cachorros Eu botei Dobradinha aqui Então fica bem Bem prático Ó Bem prático De arrumar Aqui embaixo Aqui embaixo Eu tenho Uma cestinha Com umas coisas Que eu preciso gravar Um vídeo Deixei aqui fácil E aqui Uma cesta Com Coisa de De biquíni Facilzinho Também De organizar E aí ó Tudo Muito Bem Organizado Parece Que é pouco Espaço Mas coube Tudo Tudo Absolutamente Tudo Que eu precisava Nesse carro E pra finalizar A parte Da Geladeira É Eu uso Cestinhas Pra Colocar As coisas Miúdas E uso Esse Tecido Tipo De silicone Porque ele evita Que as coisas Fiquem correndo A única coisa Que eu não descobri Um jeito De resolver É o negócio De gelo Que ele sempre Corre aqui Pra porta Então eu tô pensando Em colocar Uma travazinha Aqui Uma travazinha Aqui Pra ele não abrir Enquanto a gente Tá andando Né E aí Na geladeira Funciona Super Bem Esses Tapetezinhos E essas Cestinhas Porque fica Bem prático E as coisas Não ficam Correndo E a última Coisa De organizador Deixa eu ver Se vai dar Pra mostrar Eu fiz Esses organizadores Aqui Atrás Do banco Pra Esse aqui É pra colocar Meu notebook E fiz o outro Ali que eu coloco Livros Essa menininha Quando eu pego A chave Daqui Ela corre Ela ama Ela ama Eu coloquei Essas duas Cestinhas Aqui do lado Da tv Do lado Do sofá Onde eu coloco Coisas que eu vou precisar Os controles E lá Treina Coisinhas que eu preciso De vez em quando Ou coisinhas miúdas Que eu não sei onde botar Eu vou colocando Nessas cestinhas E elas são removíveis Então se eu precisar Tirar ela Sei lá Pra ganhar o espaço Pra uma pessoa Sentar aqui no cantinho Dá pra tirar E colocar lá em cima E aí terminei Tô aqui Encharcada de suor É Eu ainda Não descobri A forma Melhor De gravar Aqui dentro do motorhome Porque o espaço É pequeno Eu gravo Com esta maquininha Aqui Que Isa me deu Ela é maravilhosa Porque ela é Grande angular Ela é uma Sony E E ainda Não consegui Descobri a forma De colocar ela Então às vezes Eu mudo De Imagem Assim Um pouco Confusa Mas aos pouquinhos Eu vou aprendendo E já já Eu vou ficar Crack Em fazer essas Gravações Mas espero Que vocês tenham gostado Que tenha sido útil Então Quero que vocês Me digam Se vocês gostaram Das minhas organizações Todo dia Eu vou mudando Uma coisinha Como eu falei Lá no início E Para mim Está perfeito Agora a única coisa Que falta É a gente realmente Começar a viajar Em definitivo E muita gente E muita gente Está perguntando Mas isso vai ser assunto De outro vídeo Que eu vou contar Por que a gente Ainda não começou A viajar Então é isso Clique em curtir Se você não está inscrito Se inscreve Compartilha Esse vídeo Nesse vídeo Nas redes sociais Conta aí Para o mundo Que a gente Vai sair Pela estrada E Deixa seu comentário Aí embaixo Me diz O que você achou Me conta Se você é organizada Se você é desorganizada Ou desorganizado Desorganizado Serve para homem Para mulher Como é que você Organiza as coisas Se você tem Alguma ideia Brilhante Para eu Colocar em prática Aqui dentro do carro E é isso Já já Eu estou voltando E preparem-se Porque eu estou Me organizando Para colocar Uma rotina De vídeo Para vocês Sobre essa Nossa Nova vida Beijo Bem grande Para vocês Tchau